Olá, vou apresentar a você agora a nossa metodologia para o curso de Gastronomia. O nosso curso está estruturado em módulos, são 4 módulos no ano. Cada módulo tem duração de 10 semanas, onde você cursará entre 3 ou 4 disciplinas, dependendo do período do curso. Com exceção das disciplinas de Formação Sociocultural e Ética 1 e 2, e ainda da disciplina Habilidades de Cozinha, as demais disciplinas ocorrerão da seguinte forma. Nas semanas 1, 2 e 3, você terá aulas ao vivo da primeira disciplina. Nas semanas 4, 5 e 6, as aulas da segunda disciplina. E nas semanas 7, 8 e 9, as aulas da terceira disciplina do módulo. Essas aulas ocorrerão sempre às quintas-feiras e você poderá participar ao vivo do chat, interagindo com professor, tutores e demais colegas. No curso de Gastronomia, temos disciplinas teóricas e práticas. Em todas elas, algumas atividades que devem ser desenvolvidas e que vamos explicar a seguir. Nas disciplinas teóricas, você terá uma atividade de estudo por semana, valendo meio ponto cada. Há também um tema de fórum, que inicia na primeira semana e encerra na terceira aula da disciplina, e que vale um ponto e meio. Por fim, você deverá desenvolver a atividade integrada e enviar na última semana de aula da disciplina, valendo um ponto, que será contemplado nas duas disciplinas teóricas do módulo. Veja agora como é que fica a composição de nota das disciplinas teóricas. As atividades de estudo valem um ponto e meio, o fórum também um ponto e meio, a atividade integrada um ponto e a prova presencial seis pontos. Nas disciplinas práticas, é um pouco diferente. Você terá um tema de fórum, que fica aberto durante as três semanas de desenvolvimento da disciplina, e uma atividade prática denominada mapa. Dessa forma, a composição da nota das disciplinas práticas fica assim. O fórum vale um ponto, o mapa três pontos e a prova presencial seis pontos. O mapa deve ser desenvolvido durante todo o módulo e deverá ser encaminhado online no Ava. É lá que você vai nos mostrar toda a sua habilidade na cozinha, colocando em prática nove receitas do catálogo. Essa atividade vale três pontos na nota das disciplinas práticas. Na décima semana do módulo, você deverá comparecer ao seu polo de apoio presencial para a realização das provas das disciplinas cursadas. Atenção! As provas são presenciais e sem consulta. É importante estar sempre atento aos horários e datas de realização das mesmas, pois são aplicadas segundo o horário de Brasília. Portanto, esteja atento ao calendário disponibilizado no Ava. Na sexta semana, também ocorre a Semana de Conhecimentos Gerais. Nessa semana, você poderá assistir a uma palestra por dia com temas bastante variados. Ainda na sexta semana, ocorrem as provas substitutivas do módulo anterior. Essas provas devem ser solicitadas em seu Ava e são aplicadas nos polos da mesma forma que as provas curriculares. É importante observar que a disciplina de habilidades de cozinha tem um período de disponibilização diferenciado das demais disciplinas. Ela ocorre durante as nove primeiras semanas do módulo. Sua avaliação consiste em duas atividades de estudo com valor de dois pontos, cada uma, e também de uma prova online com valor de seis pontos, realizada sempre na décima semana. Como material de apoio, você receberá um livro por disciplina que também estará disponível eletronicamente no Ava. O livro está organizado em unidades e para cada unidade é uma aula conceitual disponível para download, de forma que você possa escolher a melhor forma e horário para assisti-las. Esse é o nosso jeito. Agora é com você. Faça o seu plano de estudos e estude do seu jeito. Desejo a você muito sucesso durante o seu curso. Nos vemos na sua formatura. Um abraço! Legenda por Sônia Ruberti